A justiça de Canoas determinou a liberação de materiais hospitalares comprados pela UBRA e apreendidos pela Receita Federal. Os produtos foram recolhidos em 2005 por falta de pagamento de CMS e outros impostos. São equipamentos para diagnóstico e macas especiais, entre outros. O juiz Guilherme Pinho Machado entendeu que a população não deve ser penalizada com material sem uso. Três pessoas foram soterradas depois da explosão de um botijão de gás em uma padaria em São Paulo. Veja essa e outras notícias que foram destaque no Brasil. O incidente aconteceu por volta das 5 da madrugada desta terça-feira, na rua Padre Manuel da Nóbrega, zona leste da cidade. A força da explosão destruiu grades e portas das casas vizinhas. 11 pessoas estavam no local, três ficaram embaixo dos escombros e precisaram ser retiradas pelos bombeiros. Nove viaturas foram acionadas para atender a ocorrência. A polícia apreendeu um menor envolvido no assalto a uma festa de aniversário na zona norte de São Paulo. Ele e outros quatro comparsas renderam 15 pessoas e durante 40 minutos as mantiveram reféns. Joias e dinheiro foram roubados. Com o menor detido, a polícia localizou uma arma calibre .38 e pertences das vítimas. O delegado Fábio da Costa Ferreira foi exonerado do cargo em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. Ele chefiou a blitz, em que um homem e duas crianças foram baleadas ao tentar furar o bloqueio dos policiais civis, dando marcha ré. Testemunhas desmentem a versão dos agentes de que teriam atirado para o alto. O adulto está em estado regular e os menores em estado grave. Há pelo menos 30 dias, moradores da rua Presidente Carlos de Campos, nas Laranjeiras, a 50 metros do Palácio Guanabara, sede do governo carioca, estão sob toque de recolher. Segundo os moradores, à noite, quatro bandidos fortemente armados rendem os motoristas, roubando seus pertences. O ponto mais crítico é o trecho onde há pouca iluminação. A polícia está registrando as ocorrências. O sol voltou a aparecer na maior parte da região sul do país. A temperatura chegou aos 26 graus nesta tarde em Porto Alegre. E a região norte está sob influência de uma grande massa de ar quente e seco. Teresina registrou a maior temperatura do ano pelo segundo dia consecutivo, 40 graus. Vamos conferir a previsão do tempo para esta quarta-feira em todo o país. A quarta-feira começa com nebulosidade do leste de Santa Catarina até o litoral sul da Bahia. No Rio Grande do Sul, parte dessa área de instabilidade também causa chuvas em forma de pancadas no centro e norte do estado. No sudeste, as áreas de instabilidade enfraquecem e a chuva se restringe à região central e oeste de Minas Gerais, Triângulo Mineiro e Espírito Santo. Volta a chover no sul de Mato Grosso do Sul. Nas demais áreas, o dia começa com sol. As temperaturas ficam amenas na maior parte do país, entre 10 e 15 graus no sul e entre 15 e 20 no sudeste. Já nas demais regiões, os termômetros ultrapassam os 20 graus. O sol aparece entre nuvens em Porto Alegre, São Paulo, Natal e em Curitiba. Quinta-feira, as chuvas voltam a atingir a região sul do Brasil. A seguir, a expectativa do comércio para o Dia das Crianças. Os beneficiários do Bolsa Família devem renovar seus dados junto ao Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal até o dia 31 de outubro. Caso contrário, o pagamento será suspenso a partir de 17 de novembro. As famílias que não conseguirem renovar as informações no prazo determinado terão uma segunda chance até 31 de dezembro.